É o digital agora E de nós dois Os DJs que detonam Arrastando a multidão O certo, o certo dia Tocando seu sucesso Em todas as estações É você a minha vida Seu sorriso a me iluminar Como o animal da Amazônia E será coberto Pra disparar Eu vou curtir No Crocoboy Onde diz Fábio de Nilson O Ramãozinho E nem Revoluzio Eu vou curtir No Crocoboy Onde diz Fábio de Nilson O Ramãozinho E nem Revoluzio No Crocoboy Reis a Barbosa O novo ritmo do Pará DJ Ramon Produce É você a minha vida Seu sorriso a me iluminar O animal da Amazônia O animal da Amazônia E será coberto Pra disparar Eu vou curtir No Crocoboy Onde diz Fábio de Nilson O Ramãozinho E nem Revoluzio Eu vou curtir No Crocoboy Com DJ Fábio de Nilson O Ramãozinho E nem Revoluzio No Crocoboy O Ramãozinho O Ramãozinho E nem Revoluzio